Momento Saúde Vamos ver como estão os números da vacinação pelo país, vamos lá, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 164 milhões 478 mil 404 doses de vacinas, dessas doses 131 milhões 967, 387 foram aplicadas. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 94 milhões 788 mil e as pessoas que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única é de 37 milhões 179 mil e 203.